Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês, dessa vez eu vou aqui com o Fred, esse killerzinho aqui que sofreu aquele rework brabo, esse killer tá muito gostosinho de jogar, meu Deus, tá uma delícia jogar com esse killer, sério, eu recomendo vocês comprarem que é um ótimo killer, sério, de verdade, enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão que eu uso com ele, tá ligado, essa buildzinha aqui é muito boa pra ele, tipo, é uma buildzinha diferenciada até, é, relacionada a outros killers que eu jogo, mas, pra ele fica muito legal, é muito boa essa build, que, meu Deus do céu, essa build consiste no barbecue em Chile, que toda vez que eu engancho o survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que eu engancho, no total de 100%, então eu consigo uma vantagem muito boa na gameplay, e ganho muito ponto, aqui o brutal strength, que eu consigo quebrar paletes mais rápido e chutar geradores 20% mais rápido também, então é interessante pra ele, porque ele, é um killer que sofre muito looping também, tá ligado? Então, quebrar paletes é importante, e, também como é com o Poppy Gordewizel, que eu consigo chutar o gerador mais rápido, então, eu dou teleporte, chuto rapidão o gerador, ele volta, e eu já vou explicar pra vocês o Poppy Gordewizel. Tá aqui, o Poppy Gordewizel, que eu tava falando há 3 segundos atrás, que é o perkzinho que quando eu engancho alguém, eu tenho 1 minuto pra chutar o gerador, e, quando eu chuto esse gerador, ele volta a 25%, tá ligado? Então, é muito bom, sério, esse perk é sensacional, ele é muito bom pra atrasar o game, pra ferrar com a vida dos survivors, ainda mais com o Freddy, que eu engancho o cara, eu vou pro gerador que eu quiser e já chuto, então, é bem interessante como eu compro os dois tramps, como eu falei pra vocês. Aqui eu vou com o Discordance, que quando duas ou mais pessoas estão trabalhando no gerador, ele brilha em amarelo pra mim, em vez dele ficar a cor normal, ele fica amarelo pra mim. Então, eu sei que tem duas pessoas lá, eu pego e teleporto com o poder do Freddy, tá ligado? Então, é bem interessante usar esse perk no Freddy, na real, ele é bem interessante pra qualquer killer, mas tem killer que ele é melhor, como pra nurse, tá ligado? Então, o Marvel Fred é sensacional, meu Deus, que perk bom. Aqui eu vou com o Panty Tinner de novo, porque, meu Deus, não tem nada melhor do que o cara tacar a parede, ela explodir assim, e você derrubar ela, é a melhor coisa do mundo, é a melhor coisa do mundo. E aqui o Swing Chains, que, quando o cara tá no meu mundo dos sonhos, tudo pra ele ficar mais lento. Igual o antigo Freddy, esse addon faz com que tudo fique mais lento quando a pessoa tá no meu mundo, tá ligado? Então, meu Deus, isso é bem, bem forte. E pra completar, eu vou aqui com o Guru Sol Migato, só pra ganhar mais pontinho também, de novo, porque, meu Deus, essa oferenda é sensacional. Muito boa, de verdade, dá pra fazer muito ponto com ela. E, então é isso, bora pra partida. Ok, bora lá, bora lá, bora lá, meu irmão. Vamos ver aqui, ó, já botei uma palitinha fake ali, já botei outra palitinha fake aqui também, só bora, véi. Só bora pegar esse cara de surpresa aqui. Nossa, a sensação mais gostosa do mundo é de quando o cara taca a palitinha assim, ela explode em sangue, tudo dá medo. Mais gostosa do mundo é sacanagem, né? Vocês entenderam, é mais gostosa desse jogo, assim, tipo, muito bom, muito bom, meu Deus. É muito bom, quando isso acontece. Ó, essa palitinha aqui é muito boa pra botar de fake, porque ela sempre tá ali. E agora ela não tá, véi, quase sempre tá ali, né? A maioria das vezes tá ali, na verdade. Enfim. Pô, não achei ninguém ainda. Tá fo... É, eu ouvi passos, hein? Pode ter sido meu. Sou meio louco, às vezes mesmo. Acho coisa que não é, véi. Tá ligado? Que boa foi essa? Que barulho foi esse que fez? Não lembro. Tô ligado esse barulho não, véi. Vamos lá, vamos lá naquele girador lá, então. Brelê, brelê. Ah, achei que ia... Pô, se a pessoa ficar na palitinha ia ser perfeita. Susto da chuva, velho. Caralho. Já vamos botar ela fake aqui já. Pulou a janela e põe esse mapinha aqui. Eu vou confessar que é uma bosta, hein? Confessar que esse mapinha aqui, meu amigo. Nossa senhora. O engraçado é que os caras parecem que sabem quando a palitinha é fake, mano. Travou, velho. Travou. É uma lenda esse jogo. Na hora que eu ia tão hit no cara, o bagulho travou, velho. Tá fake. Olha, tá... Olha, Claudete. Quase eu tomei um susto com ela, juro. Por que você não pula a janela, mano? Tá fake aí. Adoro, adoro, adoro. Muito bom. Muito bom. Isso é muito sensacional, velho. É, é. É igual acertar um machado assim de longe. Não, mentira. Só acertar um machado de longe é melhor, velho. Mas, caralho, é muito bom fazer isso também. Gente, lá. Bora lá, então. Pô, foda que é um pouquinho demorado. Se fosse menos demorado, velho. Já vamos chutar. Pop, o gorro do Weasel e o Brutal Strength, que vai mais rapidinho ainda. Que buildzinha sensacional, hein. É buildzinha padrão que eu uso com frete, sabia? Pode ser. Ué. 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 Buguei, 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 buguei. Buguei muito, buguei muito. Entendi nada. Tá fã que a mina assumiu o rastro dela, velho. Eu sou uma linda, mano. Ok, a vida. Ó, já voltou o meu poder. Eu sei que tinha um cara se relando pra cá. Aí eu com certeza já se relou. Ó, tem gente aqui. Beleza. Muito bom. Que delícia. Vou botar ele de volta de novo. Ué, por que que eu tô vendo ela? Amiga, aqui é tudo fake. Aqui é tudo fake. Ela não quer usar a palha de novo. Ficou com medo. Ela falou, ah, não. Essa porra aqui é fake, velho. Não vou usar, não. Ah, muito bom, velho. Hehehe. Beleza. Vamos lá naquele girador lá, ó. Hello. Hello. Não vou nem chutar ele. Não vou perder meu tempo chutando esse girador. Porque ele tá quase não feito, velho. Quase. Começadinho. Começadinho pra jojoba. Vamos voltar, porque vamos salvá-la aqui agora. E eu quero... Porque como vão ter duas pessoas aqui, né? Não vale a pena ficar em uma só. Beleza. Vamos atrás desse David aqui, então. Vamos ver se ele vai cair alguma fake palha. Ah, ficou com medo, né? Ficou com medo de ser... Falo tacando, quem nem saber, velho. Vamos recolocar ela ali já. E agora tem que parar de botar palha, porque já acabou todas as palha, velho. Posso botar só 10 no total. Nossa senhora. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. É raro, né, mano? É a lenda, velho. Ah, isso aqui eu vou chutar Uh, seu vô Aí sim, guardei certo Vou fingir que essa aqui é verdadeira Fingir que tava com medo de pegar ele Só pra ele achar que é verdadeira Vai dar aquele baitzinho Olhei pra palha e tipo, ah, dá certo, dá certo Ninguém voltou aqui não, beleza Ih, acabei nem olhando o Barbie, velho Eu nem ia teleportar Eu só queria fazer isso pra ver se Caso tivesse alguém naquele gerador eu expulsava essa pessoa, tá ligado É bom, bom dar esses baitzinhos com o Fred Ah, ok, ela jogou bem agora Ela joga bem Ah, ali tem uma janela muito boa, velho Ha, ha, ha Ok, bloqueia, bloqueia, bloqueia Obrigado Sabia que ela tinha, só que eu tive que arriscar o hit Porque caso ela acertasse a dead hard na palha ali Ela ia conseguir Tocar o rapaz ali, ia dar merda Mais GG, beleza Ahn, salvaram Salvaram lá Ah, vamos dar um chutinho nesse aqui Esse aqui tava quase acabando A gente já volta ele pra cacete aqui com Pop Gordeiros Meu Deus Esse perk é uma delícia de usar, velho Papo reto Esse perk é uma delícia Não foi nenhum gerador ainda só por causa desse perk, velho Muito bom Oi Claudete A Claudete andando agachada Que bagulho engraçado, velho Que bagulho engraçado, mano Achei que ela tinha entrado no armário, velho Ih cara, fiz bosta de ter botado aquela palha Posso ter tirado uma palha de fake importante, mas é a vida Tá todo mundo com dead hard, meu Deus Achei que ela não ia ter, não Mas mesmo assim eu esperei Agora é, velho Três dead hard pelo menos Pra você ver como é que é esse Ó, tacaram a palha Quando eu taco a palha eu ganho pontos Eu ganho 200 pontos quando eu taco a palha de fake Estão tacando as palhas tudo Não, não estão, não Agora não tacaram, não Foi erro de skill check mesmo Ah, já estão os dois aqui, ó Nossa, que sorte, hein, mano Vamos deixar ela limpar e vamos atrás do Jake Ah, tá forte, velho Por que ele não pula a janela Enfim Agora vai pular, né Agora pulou a janela Aqui não tem mais nada pra ele, velho Tem essa palha aqui, mas ele é bem unsafe, velho Isso, tacou a palha, nice Vamos quebrar, né, vai Vamos quebrar Deixa ele limpar lá, deixa ele limpar Vamos recol... Nossa, não era pra ter recolocado essa merda, velho Eu sou uma lenda, mano Nia Vem cá, Nia D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d É, ela tem... Ela tem DS, mas eu ganhei ponto por isso Tá valendo Ganhei ponto pelo Cat Eu quero é ponto, velho Eu quero é ponto nessa vida Enfim Pô, ninguém tá fazendo gerador junto What the fuck, velho Ó Tacaram aquela palha ali Ó, eu fingi que tava indo pra lá Agora ele veio pra cá Agora é só ir atrás dele, velho Cadê ele? Ah, tá aqui, beleza Consegui mais uma palha já Que ele destruiu What the fuck, mano Tá muito concentrado Olha só a calodite What the fuck What? Vou até deixar ela no chão, coitada Minha não conseguia andar Já aconteceu isso comigo, já Meu jogo trava Não consigo andar D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d아서 Nossa, peguei Caralho Not today, nierina Não é assim que serve Not today Beleza Agora sim, elas vão me enganchar Eu acho que ela já morre, não tenho certeza Vamos ver Yep Vamos teleportar pra lá Só porque eu quero mesmo Sei que esse aqui já tava Bem feitinho Essa palha aqui é bom botar Já vamos botar aqui também Essa região aqui é cheia de palha de fake Oi Claudete, então é tudo bom Não, na real é porque quando a pessoa tá no meu mundo Ela não ouve coração Só ouve a musiquinha, tá ligado Aí não dá pra saber de onde eu tô vindo nem nada, tá ligado Não dá pra saber se eu tô É... tá Tá bom, eu aceito Eu aceito, engancha ela no ar Quem nunca engancha alguém no ar, né velho Eu já, vocês viram que eu já Que merda foi essa, mano Oi De aí carinho Onde é que ele Bota... Eu coloco essa palha aqui Mas nem precisa, ele nem Aquela palha ali foi desnecessária de ter feito Só pra ganhar ponto mesmo, na real Tá ligado Só pra isso que eu faço Ó, aqui ele vai cair Não tem muito o que ele faz aqui, não Não tem palha nem nada Ele vai usar o... 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 Ele não tem, é isso? Não lembro se ele não tinha Sei que três pessoas tinham Não sei se... Ele é a pessoa que não tinha Enfim, né Eu vi passos de novo Eu sou louco, velho Se eu não ver ela no barbie Que eu vou checar ali, mano Mano, eu não vi ela no barbie não, velho Ah, é esse barulho aqui do relógio A lenda, mano Esse relógio aqui Eu achei que era passos, mano Cara, tudo eu acho que são passos, né Velho Vamos, vamos lá Estadinha desse gerador aqui, ó Vamos dar o... O teclado Obrigado Vamos dar a oportunidade Pra ela salvar o cara Beleza Ela tá naquele gerador lá, velho A lenda O que ela tá fazendo aqui, mano Tá fã aqui, velho Vai salvar o teu amigo, mano Obrigado Ai, tentei arriscar o hate nele Igual um retardado Igual um retardado, meu irmão Beleza Ele eu não sei se é a última, velho Meu Deus Eu sou fã desse cara, mano Dead rar da lenda, velho Melhor perk do jogo, mano Cara, esse perk é muito bom, velho Mentira Esse perk é bom, sim Só que tu tem que saber usar Senão ele se torna um perk Brrr Tá ligado Ele tá lá se rilando Ele vai tentar chegar perto Mas eu já sei a direção que ele tá agora Ó, agora eu não tô vendo ele Mas eu sei que ele tá por aqui por perto Vamos dar uma chutadinha aqui Porque eu não tenho pressa nenhuma Vamos recolocar essa palestra aqui Só pra ganhar pontos Bom, cadê esse cara agora? Vamos tentar ouvir Porque ele tá machucado Vamos tentar ouvir Tô ouvindo, tô ouvindo Corvo aqui Opa Hello Ah Olha, Itagera um eu Não eu ouvi ele não, velho Esse perk é muito bom Mas o Corvo denunciou ele Aí eu vi o sanguinho Eu falei, ah, GG, mano GG, mano GG, mano Tá lá Ô, firbosto Então é isso aí, ó Partidinha com o Freddy Meu Deus Esse novo Freddy tá muito gostosinho de jogar Sério, velho Tá muito bom Ainda mais com esse long hit maravilhoso Pra quem não sabe O Freddy é o killer que dá o long hit mais longo, velho Muito bom, muito bom, muito bom Então tá aí, galera Tá aí Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí Com o Freddy Vocês estão vendo como é que esse killer foi bufado Foi o que ele acho que mais foi bufado na vida, mano Sério Muito bom esse perk do Freddy Sensacional Muito bom jogar com ele Recomendo vocês comprarem Tá Tá Tier médio Tá um bom killer, tá ligado Tipo Tá perto do Miles ali assim Tá ligado Muito bom, muito bom Realmente esse killer Então tá aí Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Partidinha de Freddy Me diz quais killers que vocês querem que eu traga no próximo vídeo Que é o que eu vou fazer Vão ver a preferência de vocês, beleza? Então é isso, galera Vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost I can't take it nor